Música Fala pessoal, a partir desta quarta-feira as ruas Arabutã Enesto de Melo Júnior e Luiz Marques Gaspar na Aparecida passam a ter mão única de direção no sentido bairro do Imbaré. A CT implantou as medidas para dar mais segurança ao trânsito na região. O trânsito também deve melhorar na zona noroeste com a construção de mais um pontilhão na Avenida Jovino de Melo. O pontilhão próximo à rua Cristiano Solano faz parte das obras da entrada da cidade. No dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Para comemorar a data, Santos vai ter um mês dedicado ao público feminino. De 5 a 24 de março a Prefeitura vai realizar uma série de atividades voltadas ao bem-estar e saúde da mulher. A programação está aqui no Santos Portal. Até a próxima, tchau!